Olha só, gente, pequenos produtores rurais do Norte Goiás estão apostando aí na produção da rapadura com frutos do cerrado. No município de Niquelândia, uma iniciativa da CBA trouxe vários benefícios à comunidade como fábricas e consultorias para o lançamento desses produtos. A reportagem é de Felipe Barcelos. A primeira parte do processo começa logo cedo, quando os agricultores saem para cortar cana e colhem o suficiente para o dia de produção. Depois o material é colocado no moedor e aos poucos o caldo é extraído, até escorrer por uma canaleta direto para os tachos. O trabalho exige paciência e dedicação das produtoras, que passam boa parte do tempo engrossando o caldo e mexendo até que chegue na consistência certa. Dependendo da receita, ainda que se colocar a mistura do sabor desejado, principalmente de frutos do cerrado. Depois é só colocar nas formas e gamelas para dar o formato de rapadura e embalar. Os sabores que a gente tem, a gente tem os tradicionais, né? A gente primeiro tem a pura, né? Que a gente é o nosso carro-chefe. E a gente tem as comuns que a gente utiliza no dia a dia, que é a mamão com leite e gengibre. A leite, amendoim, gengilim. Então essas a gente usa normalmente. Quando a gente passou por frutos do cerrado, a gente está falando em barul, babassu, macaúba, cagaita, mangaba. Então são alguns produtos que a gente já testou a rapadura. O diferencial da rapadura da associação, eu não digo não só a do cerrado, mas a pura também. É porque ela é apurada devagarinho, né? Então é só garapa, não tem nenhum aditivo. Ela realmente é pura. Então, assim, com a qualidade dela pura, com o fruto do cerrado, que todos são maravilhosos, nossa senhora, então é um ganho de mercado para a gente, né? Uma visão que a gente teve e graças a Deus está dando certo. A produção de doces da Acorda, Associação dos Produtores Rurais do Córrego Dantas, é realizada em uma fábrica construída em meados de 2019, no município de Niquelândia, que fica a pouco mais de 300 quilômetros de Goiânia. Por meio do programa Redes, a obra é fruto de uma parceria entre o Instituto Votorantim e o BNDES, com apoio da CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, que também se preocupou em dar consultoria aos produtores locais. Em Niquelândia, o apoio ao projeto da Associação de Assentados José Martim e da Associação dos Produtores Rurais do Córrego de Dantas, o Acorda, ele comprova que o nosso investimento social, ele ajuda não só a melhorar a condição de vida das comunidades por meio do fortalecimento, mas também a economia com dinamismo local, com dinamismo de geração de renda e trânsito dessa renda. Então, com isso, a gente acredita que gera mais emprego e que melhora a renda local da comunidade. Antes de direcionar a produção para doces derivados da cana-de-açúcar, a Associação de Produtores trabalhava com lavouras comunitárias de arroz, mandioca e milho. O problema é que os agricultores não tinham um objetivo em comum. Por isso, o potencial de vendas do que se produzia era muito baixo. Mas desde a construção da fábrica, o cenário mudou. Há possibilidade de se fabricar 8 mil rapadurinhas por mês, sendo que a capacidade de produção diária é estimada em 75 quilos de rapadura e 50 quilos de açúcar mascavo. Então, a rapadura, presidente, hoje é um ganho muito grande. Então, desde o início, como incubadora que a Votorantim fez com a gente e que a gente fez o plantio, e a partir do momento que a gente começar a produzir e ter a fábrica já pronta, foi maravilhoso. Não tenho palavras para descrever. E sim, nós temos apoio da CBA aqui de Niquelândia, que nos apoiou muito, tem o legado do Cerrado. Então, a gente está até com uma parceria para a gente plantar uns barus para atender a associação aqui também. Então, acho que é uma parceria maravilhosa. A gente tentando ganhar dinheiro, que aqui o povo também precisa, principalmente na zona rural, e preservar o Cerrado, porque ele é rico demais, rico demais, demais. Também no município de Niquelândia, uma outra associação de produtores rurais foi beneficiada pelo programa Redes, a Associação dos Assentados do projeto José Marti. Os agricultores também conseguiram incrementar a produção e agregar valor aos produtos, mas, nesse caso, da mandioca. A primeira coisa que fizeram foi, do projeto executado, foi essa fábrica que brilhantou a nossa associação, e que esse prédio, esse estabelecimento, essa fábrica de porvilho e farinha, é que trouxe a condição para que a associação começasse a andar mais de passo largo. Assim, até várias pessoas acreditou e está conosco no dia a dia. No caso dessa associação, o projeto deu aos produtores a estrutura adequada para a realização do beneficiamento das mandiocas. Agora elas passam por todo o processo produtivo nos equipamentos, e claro, nas mãos dos trabalhadores, até que sejam finalizadas, como farinhas e polvilhos. produtos que os associados garantem ser diferenciados. A massa, a mandioca massa que nós usamos para fazer a farinha, ela está com todo o porvilho. Então, por isso que ela é um produto diferenciado. Às vezes, muitos usam o processo, tiram um pouco do porvilho, a quantia de massa, aí pegam aquela massa que foi tirada do porvilho, e jogam na massa que não foi lavada. Então, por isso que o nosso produto tem uma inteira qualidade, a farinha nossa, ela é 100% farinha. Então, é diferença. E o porvilho, quando a massa é para fazer o porvilho, ela só vai para o porvilho. E aquela massa do porvilho que a gente lava, tira o porvilho da massa, ela vai para a ração. O programa Redes foi lançado em 2010, e hoje está presente em 56 cidades, 15 estados e no Distrito Federal. Na prática, a iniciativa auxilia na estruturação de negócios inclusivos, e na articulação de cadeias produtivas, com metodologia que contempla a participação da comunidade, em todas as etapas. Assim como vimos nos casos de Niquelândia, hoje o programa beneficia 2.500 famílias, e por meio dele, já foram gerados 53 milhões de reais em renda entre os beneficiados. Esse projeto, ele veio para fazer uma grande diferença na nossa vida, na vida do grupo familiar. Porque quando a gente acredita no processo, no projeto, aí a gente abraça o projeto e vê a coisa funcionar. Vai funcionar. Hoje nós estamos andando aí tranquilo, tem a sua rendinha, o grupo familiar tem a sua rendinha lá básica. Não é porque vivemos da fábrica, não é isso. Mas cumprimenta a renda familiar.